A cena é de destruição. Tudo que estava aqui neste cômodo, onde funciona um estúdio de musculação e crossfit, foi destruído. Inclusive o carro da família, que foi onde o fogo começou. Havia cinco pessoas dormindo e três cachorros. Na aflição de salvar as próprias vidas, duas pessoas conseguiram sair em meio ao fogo. Mas com as labaredas muito altas e uma densa fumaça, o Ludi, que é cadeirante, a esposa dele e o enfermeiro que o acompanha ficaram presos no quarto dos fundos. Eu e minha esposa e o enfermeiro, meu parceiro, meu atleta, a gente reviveu de novo. Nós vimos a morte e vimos a vida de novo. Porque na situação que aconteceu tudo, a gente ficou preso na parte de dentro da casa e a única saída era a frente, onde o carro estava totalmente em chamas. E não tinha como sair. A casa toda fechada, a gente faz fechada para segurança, né? E na hora que precisou de sair, só tinha uma saída, veículos em chama, fumaça entrando, a gente passando mal, calor e graças ao Senhor Jesus a gente conseguiu sair com vida, né? Porque realmente a gente viu a morte. O incêndio começou às três e meia da manhã aqui na Casa do Lutador, que fica na rua Rio Preto, no bairro Vigilato Pereira, em Uberlândia. Infelizmente, o fogo não ficou confinado apenas no veículo que foi onde iniciou-se as chamas. Mas elas se espalharam muito rapidamente para todos os equipamentos da academia de musculação e crossfit que funciona aqui no cômodo da frente. Isso porque são equipamentos altamente inflamáveis, os próprios materiais da academia e também pneus utilizados no crossfit. Um desespero para todos os moradores que tiveram esse prejuízo muito grande, ele ainda não conseguiu contabilizar ao certo, mas também lutando pela própria vida. Porque três das cinco pessoas que ficaram lá dentro sem conseguir sair, afinal de contas, essa era a única saída na frente da casa, inalaram muita fumaça e precisaram ser levadas pelo corpo de bombeiros que esteve aqui e apagou todo esse incêndio para duas unidades de atendimento integrado. Inclusive, o enfermeiro ainda continua internado. Essas pessoas que consideram que viveram de novo. Queimaram, eu tinha um bagageiro no meu carro com várias mochilas, queimaram todas as mochilas, climatizador, televisão, som. Então, assim, foi muito grande, mas o mais importante é a vida, como nós viemos falando. Tem uma outra motocicleta também ali dentro? Isso, a moto do meu enfermeiro, né? Então, assim, queimou bastante. É isso, é prejuízo, mas isso a gente corre atrás, está no saúde com Deus. O seu enfermeiro ainda continua hospitalizado? Sim, ele está hospitalizado, ele foi para o A e agora acho que está indo com transferência para o Hospital Municipal. Vamos orar, mas eu acredito que ele vai ficar bem, porque é um propósito de Deus, né? Ludic Nishala Goulart já viveu outra situação de quase morte. Em 2017, durante uma luta de MMA em Araguari, ele sofreu uma lesão na coluna cervical que o deixou paraplégico. Surpreendentemente, até para os médicos, ele recuperou grande parte dos movimentos dos membros superiores. Mas neste incêndio, que destruiu seu local de trabalho, veículo e até parte da casa, ele chegou a pensar que não sobreviveria. É resiliência, é engraçado, né? Eu acho que quanto mais bate, mais a gente fica duro. E a vida é assim. Quanto mais bate, quanto mais você aguenta, igual diz Rock Balboa, né? Não é quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar e continuar prosseguindo. Hoje, você se considera ainda mais forte do que ontem? Claro, cada dia, cada batalha. Isso aqui é só mais uma batalha das muitas que virão e nós estamos preparados. É recomeçar agora, né, Lúcio? Sempre. É só ter fé e acreditar e dar o pontapé inicial. Nós já vamos começar a limpar aqui, organizar. Graças a Deus, eu também tenho muitos amigos, muitos companheiros e já tenho um mutirão aí para nos ajudar. O corpo de bombeiros apagou o incêndio ainda na madrugada. A polícia militar registrou a ocorrência. A princípio, não há indícios de crime, já que a entrada é por um portão eletrônico todo fechado. Uma possibilidade seria problema na parte elétrica do carro. O carro começou a pegar fogo e o alarme disparou, graças a Deus, do carro. Porque poderia ter queimado o fio da sirene do alarme e a gente não ouvir e morrer carbonizado por causa da fumaça. Ninguém ia nem ver morrendo, morre dormindo. Para o empresário, um verdadeiro milagre, já que a única saída era pelo local do incêndio, em meio às labaredas. Então, a gente tem que agradecer, né? Agradecer todos os dias de respirar, de ver. Porque eu já agradeço, já tenho esse cotidiano de acordar e agradecer. A Deus por respirar, por abrir os olhos, por tomar um banho, porque muita gente não tem condição de tomar um banho, comer. Eu agradeço por tudo isso, porque eu sei o valor disso, eu já perdi. E hoje eu tenho a oportunidade, tive a oportunidade de novo, de, por exemplo, não ver nada, não conseguir respirar e poder ver de novo. E isso aí é muito gratificante. Gratificante.